Nozes e amêndoas, assim, como a castanha, a castanha do Pará, a castanha de caju sem sal, as avelãs, as amêndoas, o pistache, eles são ricos em ácidos graxos que fazem bem para nós. Eles têm uma porcentagem de ácidos graxos saturados e insaturados ideal para o nosso organismo. Então, assim, aquela fomezinha no meio da manhã ou durante a tarde. O que eu vou comer? Uma barrinha de cereal? Não, não vou comer barrinha de cereal. Porque muitas vezes a barrinha de cereal, para ela ter aquela liga e aquela crocância, se coloca açúcar, se coloca glicose e muitas vezes ela vem revestida com quase chocolate. Não é chocolate, é gordura vegetal hidrogenada, aquilo. Então, para o nosso organismo é muito ruim esse tipo de produto. O que eu deveria fazer? Eu deveria ter um potinho onde eu tenho ali castanha do Pará, castanha, castanha de caju, amêndoa, avelã, pistache, uva passa, até pode ser... Esqueci o nome daquele amarelo. Ai, peraí que eu esqueci. Ah, o damasco. Damasco. Ó, de novo, de novo. É, vamos revalecer. Então, dentro de um potinho, para essa fome, assim, eu poderia ter castanha do Brasil, castanha do Brasil, né, que também é a castanha do Pará, castanha de caju sem sal, pistache, damasco, uva passa, amêndoa, avelã, amendoim, né, sem sal, sem sal, né. Então, são coisas, são nozes e amêndoas que fazem muito bem para o nosso organismo, porque eles têm uma concentração muito grande de ácidos graxos interessantes para o nosso organismo. A única coisa do amendoim que a gente precisa ter cuidado é que o amendoim, ele pode ter aflatoxina. Quando o solo, onde ele é plantado, é muito úmido, é um fungo que está já presente no solo e ele passa para o grão. Não tem como tirar aflatoxina, eu só vou tirar aflatoxina se eu aquecer esse grão a 500 graus. Então, ele não sai. Então, mesmo o grão de amendoim torrado, não sai a aflatoxina. A aflatoxina, ela é responsável pela cirrose hepática. Então, eu preciso ter muito cuidado, uma boa e uma má notícia. A má notícia é que se eu comer um amendoim ou uma porção de amendoim contaminado, comer hoje e não comer mais durante a semana, daqui a sete dias eu estou expelindo essa toxina. Agora, se eu comer hoje, comer amanhã, comer depois da manhã, essa toxina vai ficar no meu organismo. E daí sim, pode me dar problema de cirrose hepática. Então, precisa ter muito cuidado onde compra o amendoim e saber se o solo, onde foi recolhido esse amendoim, ele é mais seco. Porque se ele for úmido, com certeza o produto tem aflatoxina.